É absolutamente inconcebível a noção de que hoje alguém mantenha emprego em qualquer empresa do mundo portando a folha corrida de John Jones. É inconcebível até a noção de que um CEO, cabeça de uma grande empresa, tenha esse tipo de currículo com a justiça. Porque naturalmente haveria grande pressão pública de acionistas, sócios, conselho, e tudo isso tornaria inviável a continuidade do trabalho. Então por que exatamente John Jones, um cara que esteve sob a custódia da polícia seis vezes desde que assinou com o UFC, segue contratado? Até porque vamos combinar que se trata de um infrator serial, não é um cara que errou uma, nem duas, nem três. Então já fica difícil acreditar em reforma, mudança. Detalhe, nessas seis vezes não estão incluídas as infrações por doping, que não são caso de polícia. Aliás, tem um top seis aqui no sexto round só com cagadas do John Jones. E se você quiser entender melhor, é só clicar nesse card aqui de cima. Bom, na última sexta-feira ele ficou preso 12 horas em Las Vegas e foi solto depois pagando 8 mil dólares de fiança por violência doméstica e adulteração de veículo. E o mais triste, até perturbador, é saber que horas antes ele foi indicado pelo UFC pro Hall da Fama. E tava lá sorridente, em ótimo espírito, na presença da esposa e das três filhas pequenas. Claro, o motivo dele seguir empregado não tem muito mistério. Em primeiro lugar, tem a ver com o regime de contratação. Ele não é um funcionário do UFC, e sim um prestador de serviços. A natureza do esporte também, infelizmente, acaba gerando uma tolerância maior. O que pra mim é bizarro, porque os caras são armas brancas, né? O escrutínio deveria ser o contrário, o maior. O Dana White vem a público, de cara lavada, falar que tem 700 Ultimate Fighters sob contrato, não é babá de ninguém, e cedo ou tarde vai dar alguma merda. Tem também o fato dele ter 11 defesas de cinturão, e ser, sem qualquer contestação, no mínimo, o maior meio pesado que o esporte já viu. Aliás, a frase, o maior de todos os tempos dentro do octógono, e o menor de todos os tempos fora dele, é de Lucas Carrano. Mas também vamos combinar aqui, né? Se o Demetrius Johnson, com o mesmo número de defesas, produzisse todas essas cagadas, ele estaria na rua. Se fosse o Leon Edwards, teria sido demitido em 2013. E a mesma coisa vale pra qualquer um dos 700 Ultimate Fighters que não se chama Conor McGregor. O que mantém Jones sob contrato é a demanda. Eu e você queremos vê-lo estreando no peso pesado. E o UFC, como intermediário entre lutadores e público, sabe disso. Hoje, se pararmos pra pensar das maiores lutas possíveis com o plantel atual, tirando o McGregor da equação, John Jones vs. Francis enganou e John Jones vs. Israel Adesanya são as duas outras maiores. Mas vejam bem, Jones não é mais o jovem prodígio de antes. Ele tá com 34 anos, não bota a cara a dois, e a sua estreia no peso pesado tá virando piada de salão. Esse movimento vem sendo cantado há 10 anos, e a cada nova entrevista, ele adia mais alguns meses, né? Na última sexta-feira, já falou em segundo quarto de 2022. As últimas três atuações do cara também foram sofríveis. Contra Marreta e Dominic Reis, inclusive, muita gente achou que ele perdeu. A última grande performance do John Jones foi em dezembro de 2018, e ele com 20 quilos a mais é um grandissíssimo ponto de interrogação. Pode ser que dê certo, e pode ser que dê totalmente errado. E essa curiosidade de como será é exatamente o que mantém ele empregado. Mas tudo tem limite também, o patrão Dana White, que sempre passou o maior pano do mundo, já soltou frase que nunca havia dito antes, como esse cara é cheio de demônios. A relação entre eles também nunca foi maravilhosa, sempre houve muita discórdia, e na última negociação, o John Jones demitiu o empresário e ficou bem claro que a distância entre os dois tá muito grande. Jones também nunca foi extremamente comercial, e nem com toda a controvérsia conseguiu capitanear um PPV com mais de um milhão de pacotes vendidos. Entendo que pra empresa ele ser superado esportivamente dentro do octógono e alguém encarregar a pecha fama de ter superado o John Jones é interessante pro futuro. Mas pra deixar claro, não acho que a estratégia comercial deve sobrepor a parte moral da coisa a qualquer custo, mas é assim que acontece muitas vezes. O ponto desse vídeo é que ele pode muito bem estar a uma mão do Francis Engano ou do Cyril Ghani, ainda mais se os números não encantarem tanto de ser justamente abandonado. Até pelo que custa, isso vai acontecer quando o Dana White entender que não há um futuro, um longo prazo brilhante na empresa ou que a expectativa morreu. Se o contrato fosse rescindido hoje, por exemplo, é óbvio que o Bellator ou qualquer outro evento o pegaria com um sorriso no rosto. Mas já acho que a essa altura do campeonato ele não mexe mais o ponteiro, não causaria danos irreversíveis ao UFC. Ou acham que John Jones vs Vadim Nenkov, John Jones vs Ryan Bader ou John Jones vs Valentim Moldavis que venderia mais de um milhão de pacotes. A gente pode estar chegando num ponto em que o John Jones precisa mais do UFC do que o contrário. E esse salvo conduto pode expirar em breve. É óbvio que já era pro cara ter botado a cabeça no lugar há muito tempo, né? Não, esquece o profissional, esquece o trabalho. Pela família, pelas filhas, pela esposa. Mas agora se torna ainda mais dramático reformar a vida porque suas próximas atuações vão definir o valor que ele tem pra empresa. E ele pode acabar perdendo o lado profissional também, que sempre o sustentou. E se com toda essa grana pra promover melhorias e o escrutínio público em cima, analisando e criticando o cara, não derem jeito, sem a atenção, a imagem do lutador temido e com grana escorrendo pelo ralo, temo bastante pelo futuro do John Jones. E como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais esse caso de polícia envolvendo o John Jones, Dana White mudando o discurso sobre o cara e as próximas rodadas serem tão decisivas pro futuro dele profissional? Faz sentido? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às camisas do sexto round, participar da live dos membros nessa quinta-feira, oito e quinze da noite, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o nosso humilde canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam o podcast dessa segunda-feira, eu, Lucas Carrano e André Azevedo, passamos a limpo UFC 266 do último sábado, ficou bem legal essa edição, é só clicar no link aqui do lado pra conferir ou ir nos agregadores Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.